A Eurocopa 2024 tá bombando e há quem diga que a Albânia seria o saco de pancadas dessa competição. E é por esse motivo que hoje vamos jogar ela do início ao fim com a Albânia, considerado a pior seleção da Euro 2024. Botei dois meias de ligação um pouquinho mais ofensivo se deixar como meia atacante e os caras não rendem. Vamos ver se vai funcionar dessa forma, se der ruim a gente mete uns três atacantes. Vamos lá então rapaziada, jogando a Euro com a pior seleção de todas, pelo menos o que a galera tá achando. E lembrando também que estamos no grupo da morte com Espanha, Itália e Croácia. E se você acha que a gente vai longe ou mais ou menos, já comenta aqui embaixo também. Estamos jogando no melhor patch já feito da história pra PES 2021. Ele é 100% atualizado, é completasso, mais de mil estádios, mais de 16 mil faces em 3D com gráficos em 4K e inacreditáveis. 20 narrações brasileiras diferentes. Pra você escolher o narrador que você quiser. É o primeiro link na descrição, tá muito imperdível, tá muito maneiro. Tem o patch e o patch junto pra você. Pra galera dos consoles tem os option files. Mas pra galera do PC também tem o patch pra patch 2013, mais leve. Pra patch 2017 também. Eu já trouxe vídeo no canal outro dia. E EA FC24, obviamente. Vamos lá pro jogo. Vamos tentar fazer história e não passar vergonha. Autorizou em nosso camisa 10, aparentemente, é o centroavante do time. Vamos ver se o cara joga bem. Tomaram ali no erro de saída. Morata na cara do gol. 1 a 0 pra Espanha. Álvaro Morata. Espera alguém passar. Vai, meu filho, corre. O meia de ligação é o que tá vindo pra frente. Mas a gente vai ter que mudar esse esquema se quiser ganhar alguma coisa. Tem bola de frente. Tentei meter um chute colocado. E ela vai no veneno. Mais Espanha. Morata de no ar. Para, velho. Nossa, a defesa é horrorosa. 2 a 0 pra Espanha. Tem bola ali. Já dominou o centroavante. Eles tabelam na moral. Vai, vai, vai. Que o entrosamento é bom. Os dois ali são entrosados. Vamos recuperando essa bola com o meu mosca, o Balder. Volta o jogo lá no latera. Problema de não ter pontas é isso, né? Não tem com quem você trabalhar ali. Mas tem opção, ó. O Chaka passou. Não é o suíço. Ajeitou pro camisa 19. Carimba na defesa espanhola. E até que a gente melhorou, hein? Depois dos dois gols, o time começou a querer jogar. É o segundo tempo. Não vou mexer no time. Os caras estão descansados. Aí vamos, hein? Tem bola. Camisa 10 dá uma esperadinha. Toca no 4. Capricha no cruzamento. Passou. Vem de cabeça. A bola veio até baixa demais. Tabelinha. Pedrinho. Rab escolheu. Mandou. Ah, goleiro. A bola desviou. Desviou. Mas esse goleiro tá de sacanagem. E acaba o jogo. Tomamos um sacode da Espanha. O nosso saldo cai lá pra baixo. E a gente vai ter que fazer milagre contra a Croácia e Itália. E é o seguinte, rapaziada. Sacrifiquei um zagueiro porque a gente tava jogando com três zagueiros. Tomamos três gols. Não deu muito certo, né? Saquei o cara ali e botei um atacante a mais porque agora a gente tem um ponta esquerda, um direita e o centro avante. Bora contra a Itália que empatou contra a Croácia. Tá maneiro o uniforme da Itália também, hein? Vou te falar. A Zurra quer ganhar mais uma euro, mas a gente vai estragar essa parada. Porque se não ganhar ou empatar, eu acho que já era também, né? Tem que ganhar de qualquer maneira. Já tem a Itália na primeira finalização ali. Bola foi travada na defesa. Sai daí, juiz. Tá atrapalhando, hein? Mas o time sabe jogar. Essa inversão é na moral. Vamos, Albânia. Vamos, Albânia. Caprichou. Olhou. Meteu essa camisa. 14! Vai, Albânia! Vai! Bola na rede. Mito Uzuni. Chamou o maluco aqui, ó. Chamou o rapaz ali que a gente vem na tabela. Espera aparecer. Tá de frente. Pode até ajeitar pro chute. Ah, caraca, velho. O cara conseguiu deixar a bola escapar. Mas ainda dá pra experimentar daqui. Vai sobrando na mão do Donnarumma. Baré pro Roche. Arreou lateral. O ponto, aliás. Esperou latera. Agora sim, moleque. Mais um chuveirinho na baguncinha. Mandou essa na moral. Ela não vai no gol. Os caras cruzam bem demais. Berratti vai mandar essa no meio da Muvuca. Ah, velho. Que isso? Que isso? Que goleiro é esse? O cara deu uma bambuzada ali. Ele defende. A Itália ainda tenta. A gente afasta de qualquer maneira aqui. Chute foi esse. Vem a Itália de novo. Albânia na retranca total, hein? Pra segurar a zurra. Bola na primeira trave. E de voleio, meia bicicleta. Sai bola. Tiro de meta. Vai, vai, vai. 40 minutos. O negócio é ficar aqui, ó. Indo pra lá, pra cá, esperando. Uh, sem querer, meti uma canetaça ali no maluco. Agora é total mesmo, hein, mano? Todo mundo atrás da linha da bola. A Itália tem uma bola parada com o Berratti. Raspador. Que isso? Goleiro. Spinazzola. Tá tentando ainda. Albânia vai fazendo história com esse 1x0. Tira a bola daí, pelo amor de Deus. Juizão deu vantagem. Voltou ainda. Berratti. Dois da Albânia pra tomar dele. Ninguém toma, cara. Bota no Cristante. Barella. Pode acabar. Juiz já deu tempo. Acaba essa danada dessa bola. Tira daí. Vai, Albânia. Acaba. Tá no meio, véi. Acaba. Acaba, moleque. Não sei como o nosso goleiro fez duas defesas monstruosas. E a gente, numa jogada, consegue bater a Itália. E tamo vivo, sim, senhor, nessa Euro 2024. E a situação ficou assim, ó. Ó, Espanha 100%, 6 pontos. A gente tá em segundo. Jogamos por um empate. Cara, eu acredito que não. Porque é o seguinte, a gente tem menos 2 de saldo. Se a Itália vencer a Espanha, mesmo a gente empatando com a Croácia, a gente estará fora, eliminados. Se a gente empatar com a Croácia, podemos torcer sim, né, pra Espanha vencer a Itália, ou pelo menos empatar. Ó, e já tem bola rolando, hein, rapaziada. Metemos um terceiro uniforme aqui pra Albânia. Poderia ter botado o titular que deu sorte no último jogo. A Croácia já vem pra cima. Vamos lá. Tem que jogar no capricho. Pode dar mole, mas de jeito nenhum. Já tem bola no Balarra. Adiantou. Vai, mano. Vai, time. Cadê? Passa, passa, passa. Isso, garoto. Olha o tá. Olha o Modric, velho. Eu não aguento. O Modric até no videogame, o cara é incansável. Conseguiu chegar ali. Esse maluco aí do nosso time tá achando o quê? Pra ficar lá junto com o goleiro numa banheira dessa. Vamos que vamos. Tá, velhinha. Adianta ali na frente. É naquele esquema. Dominou, olhou, caprichou. Faltou só sair o gol. Vem mais, Croácia. Eu juro a novite. É tudo com it. Vai, 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 vai. Ganhou, ganhou. Só vamos. Encosta. Vem com o pai. Tabelinha. Bota pra render. Bota, mano. Tem dois caras ali, velho. Tem dois caras. Isso, isso. Modric não adianta voltar não que não vai dar pra tu, não. O centroavante já pediu. Dominou, bateu no cantinho. E o goleiro espalma. Bola adiantada. Girou, Cramaric. Aqui tem goleiro. Esse cara, desde as duas defesas com a Itália, eu tenho confiança. Podemos passar aí também, né, moleque? Como os melhores terceiros colocados. Isso aí ainda temos uma boa chance, pra ser sincero, com quatro pontos. Mas aí tem a chance de meter seis pontos. Vamos, tá na rede, tá dentro. É da Albânia. O Zuni. Listo, o Zuni. E já vem a Croá. Vai tomar banho, cara. Vai tomar banho, time. Não deu nem pra gente esquentar, ó. Saída de bola da Croácia. Tapa ali no meio. Três marcadores da Albânia. Ninguém encostou, cara. Pelo amor de Deus. Chama o maluco aí, ó. Essa bola na área não tá funcionando. Vou meter um tapa curtinho aqui, rasteirinho, pra tabelar, pro time render, pra bola chegar, pra caprichar. Ajeitou. Pode bater. Mandou um canudo. E o goleiro tava ali. Ganhamos, ganhamos. Bota na frente. Tapa. Tabela. Ajeita. Bate pro gol. Ah, mano. O que é isso? Que goleiro danado. Albânia. Vai, Albânia. Isso. Naquele esqueminha. 75 minutos, um empate. Eu acho que a gente tá passando nos melhores terceiros colocados, pelo menos. E vai. Vem, companhia. Passa. Passa. Toma ali, bola. Agora. Olha pra bagunça, Matt. E essa vai subir de cabeça. E essa, mas o que que é isso? Botaram um negócio diferente no refrigerante desse goleiro. Não tem condição. Tá ali o Cramarit bateu. Explodiu na defesa. A gente não pode tomar gol de jeito nenhum. Pessoal, a vaca vai pro Brejo literalmente. Segura essa, moleque. Já bate pra... Ave Maria. Ai, caraca. Acerta esse passe. Vamos. No tic-tac da Albânia. Vai, vai. O treinador é brasileiro, é o Silvinho. Ele entende de futebol. Pelo menos era pra entender, né? Mas não foi bem no Corinthiansão. Aí tem tabela, saiu na cara do gol daquela esperadinha pra bater no cantinho. Pra botar a Albânia na cabeça. Nos times, nos tops da Euro 2024. É o Balaga no último lance. Já com 98 de segundo tempo. Aliás, 98 de jogo. Rapaziada, cês tão malucos. Mas a gente surpreendeu. Conseguimos vencer a Croácia, a Itália. E só tomamos um canudo da Espanha. Passamos aí em segundo. A Itália ficou em terceiro. Provavelmente também avança. No grupo 1, Alemanha 100%. Escócia em segundo. No 6, a República Tcheca 6. Portugal, segundo com 4. 5, Bélgica e Eslováquia. No 4, França e Holanda. Deu a lógica. No 3, Sérvia e Dinamarca. Inglaterra tá de fora, hein? E no 2, a gente. Na verdade, não tinha terceiro colocado aqui, não, né? Eu tava viajando. São os 12 mesmo que avançam. Só que, olha só. A Espanha ficou em primeiro. Teve que jogar aí uma fase antes. E a gente já se classificou pra próxima. Vamos encarar a Dinamarca, que tirou a Sérvia nos pênaltis. Vamos lá, cara. A Dinamarca tem o Eriksen. Tem outros jogadores bem perigosos, como o Embolo. Mas, ah, não. O Embolo é da Suíça, né? Então, acho que não tá muito forte a seleção deles, não. Dá pra gente sonhar com uma vaga de semifinais. Vai dar aquele tapa ali na frente. Vamos no esqueminha. Bota no camisa 3 e o tapa é com ele. O time trabalha. A Albânia vai tabelando de frente pra área. Vai no 1, 2. Sobrou. Bateu pro goleiro defender. Bola adiantada ali pro Eriksen. Bate pro gol. Oitavo paredão ali da Albânia. Vai ter bola na baguncinha. Ela sobe. E ninguém. Um filho de Deus sobe junto. Toda a Dinamarca. Vamos lá, time. Naquela pegada, naquele talento. Já meteu o tapa ali. Adianta ela. A gente vai buscar esse empate ainda no primeiro tempo, hein? Eu acredito. Vai, Albânia. Vai, Albânia. Dominou na tabelinha. Bota na rede, time. É isso. Eu tô falando. O negócio é tabelar de frente pra área adversária. Deu um vacilo nesse 1, 2. A gente acha espaço pro chute. Vamos pro contra-ataque. Capricha nesse tapa. Vai sair de frente. Bate pro gol. Capricha. O golaço. O golaço da Albânia. De novo dele. O Zuri. Cara, pegamos no contra-ataque. E esquece, moleque. A torcida até se levantou ali, ó. Olha os caras. Cacetada. Um nó. Um foguete. Tira na marca. Vai pro ataque. Vai com tudo. Os caras já meteram mais um atacante ali. 72 minutos. A Albânia vai segurando a pressão dos caras. Vamos lá, vamos lá, cara. Vamos lá, time. Vai pra cima deles. Vai pra cima deles. Último lance. Ah, velho. Fim de papo tá de boa. A gente elimina a Dinamarca. E vamos aí pra semifinais da Eurocopa. Surpreendendo demais. Além das eliminações da Dinamarca, a Holanda tirou Portugal de robozão nos pênaltis. A França eliminou a Bélgica e a Espanha eliminada pela Alemanha. Então vamos pegar agora a seleção holandesa. E do outro lado tem França versus Alemanha. A artilharia, por enquanto, tá com o nosso querido Zine. O maluco já meteu quatro gols e ninguém tem mais que ele. Só bora então, rapaziada, diante dos holandeses. A gente já, mano, passou das expectativas e muito. O que vier agora é lucro. Mas evidentemente, se tiver uma chancezinha, a gente vai buscar essa vaga na final. E olha só a tabela. Vai... Ah, adiantou que é uma beleza. E aí é uma cobrança perigosa mesmo. Você vai... O nosso goleiro pegou pra caramba contra a Itália. Mas me diz agora o que ele fez nessa. Véio, que frango. Foi assim, né? Foi assim contra a Espanha. Ele frangou. E esse? Ah, mas era muito defensável. A bola veio de longe. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Acredita. Vem bola no cruzamento. É só caprichar. Passou, B. Voltou com a gente. Dominando. Batendo pro gol. Explodindo na zaga holandesa. Os caras agora vão jogar, né? Vão aproveitar esse contra-ataque. Mas é o que a gente tem que fazer. Sai pro jogo. Martelar lá que a gente tem possibilidade, sim, de buscar esse empate. Não foi nada, Gagipo. Pode se levantar. Já tem bola lançada. É agora. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Bate pro... Ave Maria, cara. Oh, meu Deus do céu. Vamos, time. Trabalha essa jogada só bem no talento. Deixou passar. Ah, o Bania recupera. A gente tá bem no jogo. O cara tá esperando a bola no pé. Ao invés de correr pra frente. Ah, meu filho. Fica esperto. Mais uma, ó. Sobrou com a gente. A Holanda tá deixando a gente sonhar. Os caras tão marcando mal. Se caprichar um pouquinho mais, a gente mete essa bola na rede. E lá vamos nós de novo. Lobo tem bola, tem talento. Meteu essa. Saiu na cara do gol. Ah, mano. Cara, perdemos. Segundo tempo, rapaziada. Naquele esquema. A gente jogou bem. Depois do 1x0 aí da Holanda, a gente tomou conta. Mas perdemos todas as chances possíveis. E eu acredito nesse segundo. Agora vai. Dispara, meu garoto. Dispara. Corre como se não tivesse como correr mais. Mas acelera, meu filho. Vai com vontade. Segura essa marcação do blind. Ainda a Albânia. Tomando conta do primeiro tempo e do segundo também. Mas tá perdendo. Não tá adiantando. Bola lançada. Vamos tomando. Tomou. Recupera e só vai. Vai que vai, garoto. É agora. A Albânia dispara. Tem lançamento. Domina e limpa. Dá pra bater pro gol. Aço da Albânia. Rimamo. Rimamo. Até que essa bola vai lá no fundo da rede. É isso, moleque. Só bora. O time tava merecendo esse empate ontem passo. Cortei pro meio e soltei o canudo. Vem a Holanda. O jogo tá acabando. Cruzamento pro Memphis. Depa e a gente tira. E o time pode ter o contra-ataque. Ah, tentei mandar por cima. Mas sobrou ainda com a Albânia. Não, meu filho. Era lá na ponta, cara. Eu juro que eu mirei na ponta. Mas o danado mandou no meio pro centroavante. Eu não sei se vai ter prorrogação. Mas o nosso time tá morto. Mas tá literalmente morto. Vamos fazer algumas alterações. O que dá pra fazer. Não tem muita coisa boa aqui, não. Mas vamos lá, né? Mexe ali, mexe aqui. Tem lateral ali também, ó. Lateral direito. Vamos colocar ele no jogo. O esquerdo também. Vamos botando reforço ali pros caras descansarem. Tem mais uma alteração pela ponta. Mas só se eu botar esse SA, cara. Vai tirar o nosso artilheiro. Dói no coração, mas tem que ser feito, né? O cara tá muito cansado. Vai, Albânia. Vai, Albânia. Último lance do jogo, eu acho, hein? Eu acho que vai. Vamos caprichar. Tem, tem, tem. Tem tapa no meio. Ajeita. Isso, garoto. Vai trazendo. Olhou pra ponta. Vem com pai. Vem com pai. Bola pra tu. Último lance aí do primeiro tempo. É um escanteio pra Holanda. O Blind tá demorando pra bater. Meteu ela fechadinha. Sai, goleiro. Essa bola é do goleiro, cara. Tá na pequena área. Tentei tirar. O cara não tirou. Não deu. Vai no pé de ferro. Bica. Ah, mas só falta tomar gol, cara. Só falta tomar gol. Chuta pra frente, meu filho. Pra frente, cara. Bate essa bola pra frente. Vai dar falta ainda pra Holanda. Só que faltava. Ah, tira a bola. A máquina tá fazendo. Vocês tão vendo. É Handicap. É o puro. É o puro suco do Handicap no FIFA. Agora aqui no PES. Não tem lógica. A gente tentando tirar de todas as formas do jogo. Fez de tudo. Pra dar aquele lance pro chute da Holanda. Ainda bem que o cara errou. Vamos, 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 garoto. Busca essa aqui. Tá aí com a Albânia. Vem de Jong. Protegindo o corpo. Toquei. Funcionou. Quem é que passa? Espera o maluco passar. Ele vem. A gente pode trazer pro meio. Quem é que aparece? Só vai. Boa, boa. Agora. Ajeita a camisa 10. Camisa 10. Não pode dar um chute em cima da marcação assim. Mais a Albânia. Ele deu um impedimento, cara. Vamos pros pênaltis. E a diferença dos batedores é gigante, né? Dá uma ligada aos batedores ali no overall da Holanda quanto os nossos. Mas eu acredito, hein, cara? Vou deixar os melhores, obviamente, baterem aqui primeiro. E vamos ver o que vai dar, né? Se vai dar bom, se vai dar ruim. Ou sei lá o que. Os caras todos, hein? Galera toda travada, apreensiva ali. A Albânia começa. Vamos caprichar, irmão. Vamos caprichar nesse chute. Mira ali no cantinho. Caraca. Vamos pra fazer, garoto. Pra fazer, garoto. Vai. Vai. Vou arriscar. Vou arriscar, mano. Vamos, 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 vamos. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem esse meu chute. Vai, Holanda. Memphis Depay. Tu vai perder. Aliás, não, não é ele. Não é ele. Pô, até se eu acertasse o canto na bochecha da rede, é apelação, cara. Ali é sacanagem. Aí, e o controle tá me avacalhando, velho. O controle tá me avacalhando. Ele tá parando de funcionar. É pra eu não usar o controle ali da mira. A gente tem que bater sem usar o controle de mira. E eu tô apertando no canto, cara. Bateu no meio do gol. Ridículo. Vamos lá, vamos pegar, vamos pegar. Vem, 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 vem. Danado. Boleiro de um lado, bola do outro. A mira não tá funcionando, ó. Eu tento. Vamos bater na raça, vamos bater na raça. Capricha, garoto. Capricha. Solta aquela pedrada. Isso. Agora sim, goleiro de um lado, bola do outro. Temos que pegar do Memphis Depay. Essa é contigo, essa é contigo, meu goleiro. Vai, 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 vai. Vai nada, vai nada. Mas não acerta nem a posição do chute. Nenhum dos três chutes da Holanda a gente acertou o campo. Todos aí foram na raça. Todos errados, aliás. Vai o Camisa 16. Batemos bem demais, cara. Batemos muito bem. O goleiro foi lá buscar e já era. Um abraço. Não tem dessa. Lutamos, né, cara? Até que a gente fez vantagem nos pênaltis que deu ruim o controle, mas avacalhou. A mira não tava funcionando, tava saindo fora. Eu vou jogar esse controle após esse vídeo lá na lata do lixo. Primeiro link na descrição tem esse super patch. É o melhor e mais completo. O único livre de crash na sua Master League. No seu rumo a estrelato. Ele não vai bugar o seu save. É o único do mercado que tem esse ponto positivo. Galera aí que joga os outros, tá ligado? O sofrimento que é. Chega no momento ali. Vai crashar sua Master. Vai te deixar na mão. Esse não deixa não. Adquira agora. Tem outras opções caso seu PC não rode. Como o patch pro PES 2013, pro 2017. Tem vídeo aqui no canal mostrando todos eles. O patch também pra EA PC. E pra galera do console tem os Option Files. Tamo junto. E até a próxima.